Vivo de dia, mas eu sou filho da noite Se ela quer o estrago, eu dou PT nessa rouba Tá interessada, mas eu não vou me envolver É que ela se faz de santa, mas é satã E gravou no ato pra postar no uniforme Ainda bem que eu sou ligeiro, galante, Maria Van Me dá seu celular que eu te devolvo amanhã Cê vai voltar de Uber amanhã Nem vai me cobrar que eu sei que tu é fã Colocou peito e bunda pra sair da leste E hoje ela quer jogar pros moleque do Nordeste Suas coisas aqui em casa onde é que eu não tiver cê pode vir buscar Minha vida é uma roda gigante Seu sutiã na gaveira Meu lençol ainda tem seu cheiro doce Cê vem e cê vai, cê finge e cê fica Cê chora e sorri, você vai e cê volta Cê não sabe mais o que faz da sua vida Se batia ou não me cita ou se quita Se tá em cima do muro, toma dos dois lados Eu decido quem fica, defino meus lados Eu conto no dedo quem tá do meu lado Nessa puta de quarto eu me sinto sozinho Foda-se essa vadia, eu sempre fui sozinho Sempre fiz o certo, me mutando errado Sempre corrindo quieto, trampando dobrado Vários amores falsos Eu me sinto sozinho